Música Os grandes lançamentos teriam de abrandar E o mês de dezembro promete ser bem mais calmo Ainda que não faltem títulos interessantes Mas considerem este mês para colocar em dia O vosso backlog acumulado ao longo do ano Ao finalizar as aventuras que deixaram para trás Mas há algumas duvidades que devem considerar Produzido pelo estúdio espanhol Piccolo A história de Arise conta a jornada de um homem idoso Através dos seus capítulos de vida Começando pelo fim, quando falece O estúdio nunca revelou muitas informações do jogo Desde que foi revelado durante o State of Play Na Sony Mas refere que se trata de uma história emocional O jogo está repleto de puzzles para resolver Mas pouco há mais a salientar Para além de parecer lindíssimo A Lua Reach foi o último jogo da saga Produzido pela Bungie Antes da sua separação com a Microsoft É agora lançado no PC e Xbox One Como parte da nova versão de Master Chief Collection Embora neste título o famoso herói nunca apareça Mas é um excelente capítulo da saga Colocando o jogador nas botas do Noble Six Uma oportunidade para os fãs experimentarem Um dos grandes capítulos da série A indústria de videojogos consegue ser irónica E a série Darksiders é um exemplo perfeito da máxima Bom filho à casa torna É que os dois primeiros capítulos foram produzidos pela Vigil Games E foi criada pelo luso descendente Joe Madureira O artista criou a Airship Syndicate para transformar a banda desenhada Battleschizers em videojogo Mas viria a herdar o quarto jogo Darksiders Pretendo ser o mais diferente de toda a série Darksiders Genesis inspira-se em Diablo 3 Apresentando uma ação de uma perspectiva isométrica Dando ao jogador a oportunidade de alternar entre as personagens Strife e War Ou jogar em co-op com um amigo O jogo é considerado uma percuela da trilogia original E tem muito bom asped Revelado durante a última Blizzcon A 13ª expansão para o jogo de cartas colecionáveis da Blizzard Não só introduz 140 novas cartas, claro, baseada em dragões Como apresenta um novo modo de jogo Battle Grand Muito semelhante ao popular Auto Chains Estão ainda prometidas novas mecânicas de jogo E a continuação da narrativa introduzida nas expansões anteriores A longa e antiga série de simulação de robôs de guerra Os poderosos mecs estão de regresso para mais uma campanha explosiva O ano é 3015 E a humanidade colonizou milhares de sistemas no espaço Na sombra de séculos de conflitos Os campos de batalha estão repletos de battle mags E espera-se muito ferro-velho com pernas e armas O mês fechou com mais uma adaptação de PC de um jogo da francesa Quentin Dream Demonstrando que os seus lançamentos na Playstation 4 são exclusivos temporários Detroit Become Human segue a história de três androids inseridos numa sociedade que os despreza No fundo, eles só querem ser amados Tal como os jogos de David Cage, esperem algumas escolhas e consequências nas ações O jogo em si é lindíssimo, vale a pena espreitar E são estes os títulos que este mês serão lançados com o maior descdague E são boas notícias para quem construiu uma torre digital com os jogos de backlog lançados ao longo do ano Não te esqueças de partilhar quais os jogos que vais jogar E quais é que eles gostarias de ver aqui no canal Obrigado por assistires, nos vemos no próximo vídeo Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço